Richard, segure essa prancha e comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande, não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebecca? O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva, papai! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma.